O Breno Silveiro de Moraes, nesse exato momento, com a tocha olímpica da 7ª Olimpíada de Pingo d'Água, ano 2017, de 7 a 14 de outubro. Esse aí é o Breno, que foi ex-prefeito de Pingo d'Água, aliás, é um ex-prefeito da cidade de Pingo d'Água. Isso aí está aí os vereadores, os representantes do futebol. Marcelio. Ficou da força, Breno! Ficou da força, Breno! Ficou! 2x1! Tá cansada, velho! Tô cansado demais, velho! Vereador Thiago. Ficou da força, velho, velho! Tô! Fabiano do Zéfi Fit. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!